Open Innovation é essencial para o desenvolvimento da Porto Seguro e também do nosso país. É por meio de negócios inovadores que promovemos ganhos às startups, a Porto Seguro, aos nossos parceiros e também nossos clientes. A Oxigênio Aceleradora, por exemplo, é uma iniciativa da Porto Seguro que visa desenvolver o ecossistema de startups conectando a Porto Seguro ao mercado onde as startups atuam. Já estamos no nosso décimo ciclo de aceleração e convido aqui a todos os empreendedores interessados a se juntarem a nós. A Oxigênio Aceleradora A Oxigênio Aceleradora A Oxigênio Aceleradora A Oxigênio Aceleradora A Oxigênio Aceleradora